Beleza? Aqui é o Felipe, com o vídeo número 53, Sexplay 11. Eu irei fazer um voo saindo de Santiago, com um destino a Buenos Aires, com o Boeing 737-800 Caerolinha-Sargentina. Eu vou colocar aqui um pouco desconexada Caerolinha-Sargentina, galera. Aqui eu vou mostrar pra vocês, eu nem queria nem mostrar pra não acraçar o povo. Aqui eu colocou a porta aberta aqui, com a ponta embaixo. Mas olhem. Aqui é que a aeronave fica abastecida, mas o Caerolinha quer conferir aqui. Está. E com o arraba. Caerolinha-Sargentina Então o roberto no arraba tá naquele dia... É tipo... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.